Faz barulho com o mago Acabei de chegar E te ganhei no olhar E na porta do baile funk Fiz a nasceria Só pra impressionar Eu abri o teto solar E joguei minha corda pra fora Pra incomodar Daí paralisou Se hipnotizou Ganhou nosso monte de longe Se aproximou Viu em dia de luz, capsulante Nós que é contador de maldade Com a cabalada somos arabes Vem curtir o nosso camarote Vem curtir o meu entender No camarote na dança pra mim No camarote na desce Vem, vem E no camarote na desce No camarote na dança Gosta de reggae, de foqueta, put E no camarote na dança pra mim No camarote na desce Gosta de... E no camarote na desce No camarote na dança Gosta de reggae, de foqueta, put Gosta de samba Gosta de reggae, de foqueta, put Gosta de reggae, de foqueta, put Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos!